O Brasil tem hoje mais de 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. E para que esses brasileiros conquistem cada vez mais autonomia e inclusão, o governo traçou os objetivos do Plano Nacional de Tecnologia Assistiva. Mais de dois em cada dez brasileiros precisam usar algum aparelho ou serviço para conseguir realizar atividades do dia a dia. A chamada tecnologia assistiva está presente, por exemplo, na vida da medalhista Nayara, desde a reabilitação. Tanto para escrever, para comer, são lápis adaptados, talheres adaptados. Para o Juliano, atleta da cadeira de velocidade bicampeão brasileiro, o mundo também fica bem mais acessível com a ajuda da tecnologia. No meu dia a dia, na minha casa, com a adaptação de móveis, lâmpadas inteligentes para facilitar o acionamento delas, aparelhos com controle remoto. Para facilitar o acesso das pessoas com deficiência a esses e outros produtos e serviços de apoio, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que regulamenta o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva. Entre as medidas que podem ser renovadas a cada quatro anos, estão os subsídios para baratear o crédito e a redução nos custos de importação dos produtos de acessibilidade. Para o ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações, o principal objetivo é a inclusão social. É extremamente importante que nós tenhamos no Brasil tecnologias para pessoas com deficiência desenvolvidas no Brasil. Esse é um primeiro ponto importante para movimentar a indústria nesse setor, reduzir os custos dessas tecnologias.